Todos os anos, no dia 8 de agosto, temos a oportunidade poderosa de inundar nossos corações e a Terra com luz. O Portal de Leão deste ano está criando uma oportunidade mais poderosa ainda para a ativação de reinos superiores de divindade. No dia 7 de agosto, tivemos um eclipse lunar da Lua cheia a 15º de aquário. Os eclipses normalmente nos oferecem a oportunidade de pausar para realinharmos nossa energia, mas este eclipse não é apenas um realinhamento, é um desligamento dos principais canais de energia, para que nosso sistema de computador interno possa ter um começo totalmente novo, quando reinicializar. Isto significa que aqueles padrões desagradáveis, que andaram impedindo os portadores, da luz de se expandirem totalmente para a sua nova realidade, estarão prontos para desaparecer como mágica, quando a reinicialização começar. Desde o equinócio de março, estivemos porgando todas as impurezas do nosso sistema de energia. Por mais desconfortável que isto tenha sido, essa foi nossa forma de preparar nosso veículo físico para incorporar o poder e a liberdade da alma. Saiba que talvez você venha sentir um vazio depois do eclipse, mas não deixe que isto afaste do centro, pois faz parte do processo de uma imensa transformação em sua vida. Para o máximo de empoderamento pessoal, é importante que cada um crie novas intenções para um mundo que sustente todas as pessoas com mais iguais, igualdade e equanimidade. Todos nós desejamos viver em um mundo que nos permita usar nossos talentos especiais para criar um sentido novo e mais belo de plenitude e felicidade expansivas. Quando somos mais claros a respeito das áreas nas quais desejamos nos expandir, e como queremos nos sentir durante o processo, isto gera um campo energético à nossa volta, para que o universo possa nos ajudar, preenchendo-o com as frequências que estamos pedindo para receber. Dar nome a elas e reivindicá-las torna-se um processo útil para a criação da nossa nova realidade. A caminho da plenitude, os eclipses também abalam a estatística e oferecem novas mudanças de vida repentinamente. Mantenha-se no seu centro nesse processo, use suas orações e conserve sua conexão com o seu corpo terreno. Deste modo, você permanecerá internamente alinhado com o céu e terra, durante este incrível processo de mudança que ocorre no mês de agosto. O Portal 8.8 de Leão abre-se, a cada ano, para inspirar novo equilíbrio entre a inteligência do seu coração e o seu ser físico, criando uma conexão que se tornará sua nova realidade, uma realidade tão profundamente alinhada com sua alma, que fornecerá uma plataforma para uma sólida base interior de amor. Quando você experimenta essa nova realidade, a porta se abre, revelando-lhe gentilmente a felicidade e estruturas que são possíveis quando você também se abre para um novo alinhamento com o amor divino. Por mais convidativo que pareça, isto poderá ser desconfortável para alguns. A maioria das pessoas não está acostumada com o nível de expansão que um estado de paz interior traz. A maioria está familiarizada com seu campo de energia funcionando num estado contraído, para se sentir mais segura com as novas frequências que estão eletrificando o sistema nervoso. No entanto, as ativações que estão sendo oferecidas diariamente durante o Portal de Leão estão proporcionando, ao seu sistema de energia, uma elevação da frequência de luz, de modo que você possa ter uma verdadeira experiência de alinhamento puro no interior de si mesmo. Seu trabalho, como portador da luz de uma nova consciência, é abrir-se totalmente para a percepção desta realidade desconhecida travessão ou uma realidade de amor e alinhamento com os dons da sua alma. O Portal de Leão é onde você pode permitir que esta conexão com sua alma seja a consciência que inspire a sua vida. E assim é.